E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vou mostrar para vocês pessoal, onde você vai comprar a moeda POSE, isso mesmo, POSE, você pode comprar a POSE pela a swap dela e também pela corretora gate.io, vou deixar o link da gate.io aqui na descrição, tá? Pelo menos, se você não quer participar de swap e você já tem saldo na gate, é o jeito mais fácil, é pela gate, tá pessoal? Eu também estou acumulando pela gate, eu não estou comprando pelo swap lá da POSITION SWAP, né? Então pessoal, como é que faz? Eu não estou aqui pessoal indicando, eu não estou aqui fazendo nada, tá? Eu vou fazer apenas um tutorial de como é o jeito mais fácil de você estar investindo em POSE, tá? Então não venha me perguntar negócio de valores, se vale a pena, que eu não sei, eu não sei de nada, eu apenas faço tutorial que a galera pede, tá? Então se você quer alguma moeda, você pede aqui nos comentários que eu vou fazer, eu vou descobrir um jeito fácil de comprar essa moeda para vocês, tá? Então vamos lá pessoal, cadastro na gate.io, link na descrição, manda o SDT para a gate, está aqui um cardzinho aqui em cima, onde eu mostro como mandar o SDT de qualquer corretor aí, Eu vou utilizar a Binance para mandar o SDT para a gate, então vamos lá pessoal, já mandei meus SDT para a gate, vou entrar aqui na gate, ó Para você ver como é fácil, como é fácil, como é fácil, vou logar aqui na minha conta, tá? E aqui pessoal, aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5 menu, ó Tem contratos, negociação e carteira Então pessoal, ó, clica aqui no menu câmbio, tá? Vai aparecer aqui, ó, no meu apareceu saitama.sdt Mas você pode colocar qualquer moeda, qualquer moeda, tá? E aqui ó, você clica, onde tem o nome saitama, aí vai ter aí bitcoin na sua Você vai clicar e vai aparecer o campinho aqui de lupinha aqui, ó E aí você digita, pause ou digita a moeda que você quer Clica nela Aqui pessoal, ó, você vai, tem a opção de limite, condição de tempo, condição de ordem Deixa limite mesmo Aqui pessoal, mais do lado direito tem um book de vendedores, ó, vermelhinho E aqui mais embaixo tem o book de compradores, certo? Como a gente quer comprar e não vender Se fosse vender aqui, a gente selecionava Vamos selecionar comprar Vamos clicar aqui em um desses vendedores, ó No 1, no 2, no 3, no 4, vou colocar no 1 aqui Clica em comprar, confirmar, coloco minha senha de compra E pau na máquina Já está aqui minha ordem e já foi executada Aí pessoal, ó, pra vocês verem aqui, ó Já comprei minhas poses Vem aqui no menu carteira E aí pessoal, aqui ó, conta spot E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que eu já comprei as minhas poses Tá aqui pessoal, ó Minhas poses aí, ó Então é assim o jeito mais fácil de comprar Position Exchange Position Token, tá pessoal? Raca também Tem aqui também pessoal É o jeito mais fácil também de comprar Rádio Caca Aqui pela Gate Vou deixar um cardzinho aqui em cima Pra você assistir como comprar Rádio Caca Tá pessoal? Então pessoal, o vídeo de hoje era esse Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau